Oxi! Obrigado pelo PC, é assinado o Mente. Ô, louco! Nossa, GG! Pra quem não tá ligado na situação, recentemente aqui em Minecraft Pandora, o servidor tá muito lagado. E pra resolver isso, eu fiz isso daqui. Um novo sistema de baús pra todo mundo. E por mais que esse sistema de baús seja um pouquinho trabalhoso de usar, ele tá resolvendo todos os problemas do servidor. E o lag tá diminuindo muito. Porém, a única pessoa que agradeceu foi o Mente. Esses meia boca, em vez de agradecer que eu tô tirando o lag do servidor, que eles gravam, tem gente reclamando que eu coloquei pouca memória no baú deles. Mano, vocês veem algum youtuber aí reclamando? Fala pra eles, é, mano. Pelo amor de Deus, cadê a Tila Jota? Cadê a humildade? Pelo amor de Deus, cara. Fui um bagulho de graça pros caras, os caras ficam atacando. Fala quem criticar, fala quem criticar. Vou destruir a casa, vou destruir a casa. Foi mal, fiquei meio bravo. Por sinal, eu ia falar em casa, ó. Meu mano, o baiô tá de Newhouse, casa nova, hein. Gostei. Vibezinha italiana essa casa, né? Acho que é da hora. Por sinal, eu vim aqui no banco da cidade depois de muito tempo, pois vocês falaram que parece que eu recebi o meu salário. Pra quem não sabe, aparentemente, os polícias têm salário agora. Ainda bem que eu não me demiti, né? E ó, 10 real. É pouco, mas é melhor que nada. Eu aqui não vou reclamar. Afinal, as coisas estão tão ruins que até o cara que trabalhava aqui foi embora. Eu queria pensar em algo pra atrair todo mundo pra cá pra fazer a estreia do restaurante. Afinal, por mais que eu use a parte dos fundos pras minhas coisas de vampiro, aqui é um restaurante de vampiro. Tá com o tema italiano e umas cores que não são de vampiro? Sim. Mas essa aqui é a vibe mesmo. Na real, será que se eu colocasse cadeiras roxas, igual a minha roupa fica legal? Bom, vamos testar. Olha te falar que eu gostei. Ficou legal. Eu aproveitei também pra colocar mais algumas fotos aqui. Tem essa daqui. Tem essa daqui. Também tem essa daqui. E tem essa aqui na cozinha também, que é eu na cozinha. Irônico. Tem uns banquinhos aqui também de lugar. E é isso. Aos poucos eu vou testando as coisas. Por sinal, olha! Abriu uma loja aqui de netherite. Vamos ver se um miserável igual eu tenho como comprar netherite nessa loja. Porque vamos combinar que minha situação financeira vai de mal. De mal a pior. Mas tá de boa, né? Pelo amor de Deus, né? 30 conto uma netherita! Não tô não. Tô não. Desculpa, não tô não. Mano, o foco é o pior policial do mundo. A greve já acabou tem um ano e ainda tem cartaz, cara. Tô falando. Nós até recebeu o salário. Ainda bem que eu e o Phantom vamos se unir pra demitir ele. Pra rebaixar, na real. Bom, gente, eu quero fazer o evento dos vampiros no meu restaurante. Eu acho que seria uma boa eu convidar o meu aliado. Que por enquanto não é vampiro, mas pode vir a ser um em algum momento. Fala, meu luxuoso! Fala, meu parceiro luxuoso é bom, hein? Ah, que tá com uma cara toda luxuosa, né? Tem que lançar um comentário, né? Só tem minha mega decoração aqui, ó. Não, dá pra ver, né? Você começou decorando sua cara, né? Que... Ah! Ih, hi, 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 pra você também. Mas tá falando dessa aqui, ó. Ó, mas é, deixa eu te falar. Para de correr. Então, tá ligado o restaurante? Aham. Então, eu tava querendo fazer um evento lá, sabe? Chamar todo mundo pra conhecer o restaurante, gastar um dinheirinho, comer e blá, 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 blá. Fazer coisas de vampiro e tudo mais. E eu queria deixar claro que você, meu aliado, está convidado. Ô, tamo junto. Então, daí quando vai ser, eu acho que amanhã, não sei ainda. Fechou. Que horas é esse, tem uma ideia? Hum, amanhã é a noite, é um horário bom. Agora, a pergunta que eu não quero calar, isso que eu queria saber. Já que você não come coisa de vampiro e o pessoal também, o que você esperaria que tivesse no restaurante pra comer de bom, assim? Num restaurante pra comer de bom? Mano, uns pratos chiques, um macarrãozinho, um negocinho. As coisinhas chicas, macarrãozinho, né? É um negocinho assim. Interessante, interessante. Vou providenciar, então. Tamo junto, viu? Fica bem. Ô, tamo junto. Olha, dando uma olhada aqui nas coisas que tem pra fazer, uma bem interessante é tomate, cebola, cebola e beterraba. Com isso, a gente faz aquele prato famoso ratatouille. Ratatouille, não sei como que fala. E também dá pra fazer uma macarronada com molho de tomate e costelas. Interessante, interessante. Eu até vim aqui no meu restaurante pra ver se eu tenho tudo que eu preciso. No caso, as panelas e os ingredientes possíveis. Ó, os dois tipos de panela eu tenho. Às vezes aqui que serve pra fritar também, ótimo. Eu vou precisar de tomate, cebola, beterraba e pode ser mais cenoura, batata ou algum outro vegetal repetido. Tenho alface, beterraba, tomate e mais beterraba duas vezes. Trigo eu tenho aqui, mais alface. E cebola eu tenho aqui. Então, ó, teoricamente eu tenho tudo que eu preciso aqui. O problema é que eu não coloquei um pote aqui, né? Não sei se eu vou ter. Não vou ter não, mas tudo bem. Ó, mas na real, deu certo. O ratatouille tá aqui pronto. Eu só não consigo pegar ele, porque eu preciso de um potinho. E o macarrão, eu só preciso fazer dog. Que é a mistura de três trigos e um balde d'água. Então eu coloco ele aqui e vou cortando. E já virou massa. É, eu acho que vai ser fácil. Eu só... Ué, a caixa mandou colete o sangue de todos. Ah... Por quê? Pra quê? Não, não, não vou questionar a caixa. Calma, calma. Eu tenho que coletar o sangue de todos. Como? Na real. Eu acho que eu tenho uma ideia. E vai envolver um restaurante. Em vez de eu ganhar dinheiro atraindo o pessoal pra vir pra cá na estreia, eu posso usar isso pra fazer o pedido da caixa. Quer saber? Eu vou pra base dos vampiros ali do lado. Eu preciso conversar com alguns dos meus subordinados pra afirmar essa ideia. É, McTrief. A gente não tem nenhuma escolha fora fazer o que a caixa mandou. Eu chamei o Dino pra vir conversar com a gente e... Eu acho que ele vai ajudar nisso. Bom, deixa eu sentar aqui no meu trono vampiro. E eu tô reformando a sala ainda. Tem umas coisas que eu quero mudar pra deixar mais vampiresco, mas... Por enquanto, mas é o suficiente, McTrief. Pelo que parece, ele já tá vindo. Opa, você bem no final das contas? E aí, você tá bem? É? E aí, o que você me chamou? Tô bem, tô bem. E você, como é que você tá? Estou bem, estou bem. Eu venho anunciar o primeiro encontro do clã dos vampiros. Primeiro encontro? Como assim? Bom, como você notou, eu abri um restaurante, né? Aham. Porém, eu ainda não fiz nada nele. E a realidade é que... Eu tava só enrolando. Ele era meio que uma fachada pra quando nós, eu, você, a Dina, o Tugin, e qualquer um que quiser ser um vampiro, terá onde se reunir, conversar e fazer nossas coisas. Mas acontece que a caixa de Pandora falou comigo. Tá, mas calma aí. Eu só meti numa dúvida. A ideia do restaurante é pra ser uma fachada pra quem quiser ser vampiro e poder interagir, né? Poder reunir as coisas. Exatamente. E se alguém, por algum motivo, se tornar vampiro de má fé? Só pra tentar ouvir o que a gente conversa. Vai poder, normalmente? Ah, pode, mas na hora que a pessoa parar de ser vampiro, a gente se vinga daí, né? Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, e normalmente as pessoas já têm medo de mim, né? Agora você também tá forte, você vai ter medo. Os aliados são fortes. Eu não acho que alguém faria alguma coisa contra a gente. Perfeito, perfeito. Tá, mas o que a caixa mandou? Ela falou o seguinte. Eu tenho que coletar uma amostra de sangue de todo mundo. Eita. E aí que entra a minha ideia. A grande inauguração do restaurante. Tá, mas como? Tipo, como que você vai tirar o sangue? Simples. Me siga, Diego. Por sinal, como você nunca veio aqui, eu ainda tô num processo de decoração. Então, no futuro, eu quero colocar até quadros seus da Dina e de quem mais for vampiro por aqui. E eu vou mexer mais na decoração pra ficar mais vampiresca. Mas essa casa dos fundos é a nossa casa vampírica. Então, se você precisar fazer alguma reunião ou algo, aqui é a nossa casa, ok? É liberado pra usar, então? Apenas vampiros. Mas você pode chamar outras pessoas pra reuniões. Mas a ideia é mais ter vampiros aqui. Tranquilo, tranquilo. Perfeito. E aqui é o restaurante. O meu plano é o seguinte. Um restaurante como esse, você espera que a bebida e a comida sejam extremamente caras, correto? Com certeza. Mas na grande inauguração, o preço vai ser um preço único. E barato. Contanto que a pessoa faça uma simples doação de sangue. Hum... Então pra pessoa conseguir comprar comida super barata, com desconto, ela tem que ceder um pouquinho de sangue dela. Sim, nada mais do que justo, correto? A pessoa vai vir aqui, vai se sentar numa mesa, vai ter um prato de comida ou pra vampiro, ou pra quem não é, de uma forma chique e acessível, a pessoa vai poder aproveitar. E quem vai recusar um convite pra um evento? A galera gosta. Exatamente. E sem contar que, pô, um pouquinho de sangue só não machuca ninguém, né? Eu acho que ninguém vai se negar isso, não. Eu tava pensando no seguinte, a entrada ser 10 reais em uma doação de sangue, ou 300 reais. Perfeito, eu acho que é incrível. Como que alguém vai recusar? Eu acho que é irrecusável. Imagina, tu pode comer as coisas super perfeitas, do melhor aqui, só por uma amostrinha de sangue, pô. Exatamente. Ou paga 300, né? E dá pra ter uma apresentação ao vivo também, dá pra ter várias coisas. Pô, eu acho essa uma ótima ideia, viu? Você vai precisar do meu sangue também? Ah, sim, mas a real é que o seu, o meu, etc., são fáceis de pegar. Na real, eu vou precisar da sua ajuda pra pegar o meu, né? Que eu não consigo pegar o meu próprio. Mas isso fica pra amanhã, durante a inauguração do restaurante. O importante é eu poder contar com a sua presença pra atrair o pessoal que não é vampiro. Ah, pode deixar, pode deixar. Eu vou chamar as pessoas pra cá também. Perfeito. E eu vou aproveitar também pra testar algumas táticas de culinária vampírica. Por exemplo, eu fiz esse hot dog de vampiro, que é uma comida bem boa e você vai gostar. Porém, no dia eu quero fazer umas coisas mais chiques, mas olha isso aí, olha quanto recupera, come. Tá, pega. Calma, calma, deixa eu ver. Mano, é muito melhor que esse espígado aqui, que eu tô comendo? Sim, o figo não chega a ser nada perto disso, né? Ah, por sinal, eu finalmente alcancei o nível máximo do vampiro. Significa que eu vou poder virar um barão. Então, está na hora de te evoluir finalmente. Ô, eu acho o hype, hein? Eu tô louco pra conseguir evoluir meus neves de vampiro. Pode ficar tranquilo que todos os vampiros vão começar a ficar fortes. A real de todos os vampiros, você é o que eu confio mais. Então, eu vou deixar você sendo o que tem o nível mais alto de todo mundo. Mas, isso é assunto pra depois. Quando você quiser se evoluir, pode me chamar já, tá bom? Perfeito. Você também precisando de alguma coisa, sabe que pode contar comigo, viu? Bom, demais, eu conto com você amanhã. Eu queria ter essa conversa pra não ter tudo firmado. Então, bom, até amanhã, amigo. Fica bem. Até. Valeu, LG. É, falamos com mais um vampiro. Está tudo certo. E agora, a gente vai ter que fazer as comidas pra começar o nosso grande show. E agora que a missão da caixa está dada, só falta a gente fazer as coisas. Pra fazer o ratatouille, a gente já tem os ingredientes pra fazer vários. Agora, pra fazer o macarrão com costelinha, tomate a gente tem, vai precisar de pote também. E a carne de ovelha, acho que você imagina como consegue, né? Agora, eu preciso decidir o que eu vou servir para os vampiros. Ó, uma torta parece uma coisa bem legal. Tem esse docinho aqui, diferenciado. Tem esse lanche, que é muito da hora. Mas eu queria fazer umas comidinhas mais chiques. E eu acho que eu vou ter que lançar esse curryzão. O bom é que cebola, batata e carne eu já tenho. Só vou precisar dessa planta vampírica aqui. Ah... O que você está fazendo na minha casa? Sua voz não está saindo. Você estava me roubando, sim ou não? Passa 10 contas, você está preso, ladrão. Vai, passa 10 contas, você está preso. Sou polícia. Sai da minha casa. Eu não sei o que ele está falando, porque não está pegando pra mim. Está bugado. Mas se vocês descobrirem prova que ele está me roubando, vocês falam que eu vou aprender. Vou mandar aprender. Bom, trigo eu tenho bastante. Vou levar um pack de bloco de trigo e um pack de caixa de cebolas lá para o restaurante. Vou levar uns tomatinhos, alguns hamburguinhos também. Essa flor do bão é de vampiro, eu vou ter que coletar manualmente, infelizmente. O que eu vou fazer aqui na produção dos nossos ratinhos é o seguinte. Vou colocar uma parte de cenoura. Eu vou fazer uma de batata também. Pronto, já pegamos tudo que eu precisava, exceto isso daqui. As flores vampiro para poder fazer as receitas. É o único ingrediente que falta. Alguns eu peguei com alguns amigos que tinham e alguns outros eu tive que coletar por conta própria. Mas, honestamente, foi de boa. Agora, a gente pega essa faca, corta isso daqui tudo. E olha, está dando vários itens que eu nem sabia. Eu acho que essa semente é para plantar. Deixa eu ver. Ah, dá para plantar então. Vamos colocar aqui no armarinho, porque eu não vou precisar de tantas não. Vou pegar um pack de batata, de tomate, as carninhas para cortar, pote, berry. E agora ele também vai cortando todas as carninhas aqui bonitinho. Tuk, 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 tuk. E assim a gente faz as costelinhas. Esqueci de trazer minha caixa de som. Bom, fica para a próxima. Deixa eu guardar um pouquinho na água de heladeira para depois. E o ratatouille já dá para eu pegar agora. Vamos colocar ele aqui. Guardei mais algumas coisinhas aqui também. E eu trouxe umas vacas para cá, para quando precisar de alguma receita que usa leite. No caso, vai precisar. Agora o meu plano é fazer um de cada receita para vocês verem. E o ratatouille já foi. Agora a gente coloca dois tomatinhos aqui e faz o molho de tomate. Pega uma aguinha aqui rapidão. Pega três trigos e coloca água para fazer o dougue. E corta ele para virar massa de macarrão. Mistura o molho de tomate, a massa de macarrão. E a costelinha. E pronto. Temos a macarronada com costelinha. Agora misturando água e três trigos faz mais dougue. Que misturando com bagas doce. Agora misturando pão com pétala de orquídea de vampiro. E uma baga doce. E nós fazemos um eclair. Que é um docinho chique e bonitinho. Ó. Não sei se recuperou bastante, mas é gostoso. O próximo prato é um curry de orquídea de vampiro. Nele a gente vai colocar batata, bife, cebolinha e duas pétalas de orquídea. E coloca um potinho aqui também. Com isso nós vamos ter o curry de vampiro. Que é carne e condimentos e alguma coisinha para dar sabor. GG. Agora só falta um alimento. O problema dele é que só dá para fazer na bancada de trabalho. Então vamos sequestrar uma unidade de madeira daqui. Mas podem ficar tranquilos que vai existir uma loja aqui em breve. Então relaxa, gente. A árvore não vai ficar daquele jeito. As bebidas eu vou comprar da loja do house para trazer para cá. Vou pedir suco e vinho e tudo que tiver. Enfim, bancadinha de trabalho. Eu vou deixar ela embaixo da geladeira para ficar um pouquinho mais camuflada. Que eu não queria que chamasse muita atenção. E daí juntando tudo aqui, torta de vampiro. Essa torta em específico dá para eu colocar ela em balcão ou em coisas amostras. Por exemplo, aqui ó. Aí dá para comer um pedacinho também. Enfim, acho que este vai ser o nosso cardápio para o dia. Agora só fazer mais quantidade e atrair nossas vítimas. Quer dizer, nossos amigos.